Música Bom dia querido irmão, querida irmã, estamos começando o programa com a palavra Nessa manhã do dia 25 de dezembro, Feliz Natal, que o Cristo Jesus possa nascer também no seu coração e na sua vida Nós estamos aqui através da TV Evangelizar, chegando na sua casa, nesse dia, nesta festa, nesse feriado Nós queremos meditar sobre o Natal do Senhor, a igreja nesse período entra na solenidade do Natal do seu Senhor Jesus que se encarnou, Jesus que se fez menino, Jesus que nasceu em Belém da Judéia e que vem para a nossa salvação Nós celebramos hoje o Natal do nosso Deus, o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que está junto conosco Deus já não está mais distante, Deus não está lá em cima nos altos dos céus, onde nós não podemos tocar, não Quando nós celebramos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, nós celebramos o Deus que é o Emmanuel O Deus companheiro, o Deus que caminha, o Deus que está concretamente junto conosco Receba meu querido e minha querida, nesta manhã de Natal na sua casa, a presença do Deus que está junto conosco Do Deus Emmanuel, Ele que caminha junto conosco Hoje em dia, quando nós falamos de Natal, temos muitas luzes, podem nos vir muitas coisas na cabeça Quem sabe, temos que comprar muitos presentes, temos que viajar para visitar a nossa família Para visitar os nossos amigos, mas meu querido e minha querida, não nos esqueçamos O Natal é uma festa cristã, a festa do Deus que se encarnou, a segunda pessoa da Santíssima Trindade Se fez carne e se encarnou para a nossa salvação Jesus veio até cada um de nós pela nossa salvação E no início do nosso programa, aqui diante do presépio, aqui aonde está nosso Senhor Jesus Cristo Aonde está sua Santíssima Mãe, aonde está o seu Pai Adotivo São José Juntamente com os animais que ali estavam, no presépio Lembrem que a Sagrada Família não encontrou lugar em Belém O único lugar que encontraram foi uma estrevaria, onde tiveram que estar ali com o Menino Jesus Nós queremos rezar, rezar nesta manjedoura, pedindo a presença do Menino Jesus no nosso coração Se aquela manjedoura fria acolheu o Menino Jesus Na história da humanidade, concretamente há dois mil anos atrás Nós queremos pedir ao nosso bom Deus que faça com que o nosso coração também se torne uma manjedoura Uma manjedoura quentinha para acolher o seu Filho Jesus Apesar das nossas misérias, apesar dos nossos pecados, das nossas faltas Nós queremos apresentar o nosso coração a Jesus E queremos dizer ao nosso bom Deus, Senhor Que o meu coração seja uma manjedoura que te acolha Que o meu coração seja uma manjedoura quentinha Que possa te acolher E que tu possas transformar o meu coração em a minha vida Vamos rezar junto Senhor, chegou o dia do teu nascimento O dia do teu Natal Depositamos diante da tua manjedoura Todos os nossos sonhos Os nossos projetos Todas as nossas lágrimas e esperanças Que estão contidas em nossos corações Pedimos, Senhor Jesus Por aqueles que choram Por aqueles que estão abandonados Por aqueles que gemem Sem ter quem escute o seu clamor Suplicamos por aqueles que te buscam Sem saber ao certo onde te encontrar Para tantos que gritam paz Quando nada mais podem gritar Abençoa Jesus Abençoa Jesus menino Cada pessoa Colocando em seu coração Um pouco da luz eterna Que viestes a acender Na noite escura de nossa fé Senhor, queremos que nosso lar Seja o aconchego necessário Para o teu nascimento entre nós Por isso te pedimos hoje sempre Que possamos nos preparar Para assumir contigo A missão salvífica no mundo Menino Jesus Faça brilhar sobre nós A estrela guia Que possamos enxergar Essa luz Que nos conduz A gruta de Belém Maria Santíssima Invocamos o teu nome E a tua intercessão Nos aproxime de seu filho amado Ensina-nos a servi-lo A anunciá-lo E amá-lo Pedimos também A intercessão De São José Para que estejamos A serviço de Deus Para gerar Deus No mundo Menino Jesus Acolha nossos pedidos Neste Santo Natal Amém Meu querido e minha querida Nesta manhã de Natal Neste 25 de dezembro Nós queremos meditar A palavra de Deus A palavra de Deus Que produz frutos Jesus em nós E essa palavra A qual hoje Nós celebramos Que concretamente Fez carne Jesus Que veio ao mundo Para nos iluminar Iluminar as trevas Do nosso coração Por isso Por isso eu te convido Capítulo 1 Capítulo 2 Do versículo 1 Ao 14 Vamos escutar O que o Senhor Nos diz Naqueles tempos Apareceu um decreto De César Augusto Ordenando o recenseamento De toda a terra Esse recenseamento Foi feito antes Do governo de Quirino Na Síria Todos iam alistar-se Cada um Na sua cidade Também José Subiu da Galileia Da cidade de Nazaré A Judeia A cidade de Davi Chamada Belém Porque era da casa E família de Davi Para se alistar Com sua esposa Maria Que estava grávida Estando eles ali Completaram-se os dias dela E deu a luz A seu primogênito E envolvendo-o em faixas Reclinou-o num presépio Porque não havia lugar Para eles Na hospedaria Havia nos arredores Uns pastores Que vigiavam E guardavam Seu rebanho Nos campos Durante as vigílias Da noite Um anjo do Senhor Apareceu-lhes E a glória do Senhor Refugiu ao redor deles E tiveram Grande temor O anjo disse-lhes Não temais Eis que vos anuncio Uma boa nova Que será alegria Para todo o povo Hoje vos nasceu Na cidade de Davi Um Salvador Que é Cristo Senhor Isto vos servirá De sinal Achareis um recém-nascido Envolto em faixas E posto numa manjedoura E subitamente Ao anjo Se juntou Uma multidão Do exército celeste Que louvava a Deus E dizia Glória a Deus No mais alto Dos céus E na terra Paz aos homens Objetos Da benevolência divina Palavra Da salvação Glória A vós Senhor Meu irmão e minha irmã A igreja Durante este tempo Do advento Essas quatro semanas Que nós tivemos Do advento Foi colocando No nosso coração Essa expectativa Essa esperança De estarmos Atentos E esperançosos Pelo Salvador Que viria Durante essas quatro semanas Nós estivemos Rezando e dizendo Como o livro Do Apocalipse Maranata Vem Senhor Jesus E hoje Concretamente Se cumpre A profecia O Senhor Veio Até nós O Senhor Se encarnou Deus Supremo Deus Sapientíssimo O Criador De todas as coisas Hoje Se fez menino Na gruta De Belém O nosso Deus Que tudo criou O nosso Deus Que tudo governa O nosso Deus Que tudo cuida No Natal Se faz um menino Dependente de tudo E de todos O menino frágil Que dependerá De sua mãe Maria Que dependerá Do seu pai adotivo José E que desde O início Do seu nascimento Sofrerá Perseguição Primeiro a Perseguição De Herodes E depois Durante toda A sua vida Pública Mas o mistério Do Natal Que nós entramos No dia de hoje É o mistério Do Deus Que está Conosco Como eu dizia No início Do programa Ontem Na missa Em que nós Celebrávamos A missa Da vigília Do dia 24 À noite Nós escutávamos A primeira leitura Uma leitura linda Do profeta Isaías E o profeta Isaías Vai dizer Que o povo Que andava Nas trevas Viu Uma grande luz E concluindo A leitura O profeta Vai dizer O menino Nos foi dado Um salvador Nos foi dado Meu querido E minha querida Quando nós Chegamos No final Do ano Nós temos Que nos perguntar Também Como foi O nosso ano Quem sabe O nosso ano De 2023 Tenha sido Um ano De caminhar Nas trevas De caminhar Na escuridão De caminhar No medo Quantos de nós Perdemos pessoas Que amávamos Durante este ano Quantos de nós Por causa Dos nossos pecados Por causa Da nossa desobediência Do nosso orgulho Do nosso egoísmo Acabamos fazendo Com que este ano De 2023 Fosse um ano Em que estivéssemos Caminhando Nas trevas Na escuridão A nossa sociedade Muitas vezes Por causa Da violência Por causa De tantas Outras Realidades De morte Que estão presentes Quem sabe Foi uma sociedade Que durante este ano Caminhou na escuridão Meu querido E minha querida Há uma esperança O povo Que caminhava Na escuridão Viu Uma grande luz Se você caminhou Na escuridão Durante todo Este ano De 2023 Agora resplandece Uma luz Para você E essa luz Meu irmão E minha irmã É Cristo Jesus É o que nós Escutávamos Agora no Evangelho O relato Do nascimento De Jesus Que nos traz São Lucas Esse menino Vem E vem Para nos salvar Por isso o anjo Vai dizer aos pastores Nasceu hoje Para vós O Salvador Que é Cristo Senhor Esse menino Vem Para ser O nosso Salvador Por isso Nós dizemos Jesus Salvador Não dizemos Jesus Condenador Não dizemos Jesus Acusador Não É Jesus Salvador E assim como Esse Jesus Se encarna Assim como Este Jesus É colocado Em Belém Da Judéia É colocado Na manjedoura Esse Jesus Também deseja Se encarnar No nosso coração E na nossa história Meus irmãos Quando a igreja Celebra A solenidade Do seu fundador A solenidade Do seu Salvador Nós celebramos Que há dois mil anos Atrás O Cristo A segunda pessoa Da Santíssima Trindade Se fez Homem Se encarnou O Cristo Entrou no nosso Tempo cronológico Como eu dizia O Deus que tudo fez O Deus que tudo criou O Deus que tudo governa O Deus que tudo ama O Deus que fez Todas As Criaturas O Deus que fez Todos os planetas O Deus que fez Tantas coisas O Deus do Universo Ele se encarna Ele se fez Ele se fez Homem E Ele se diz Que é O príncipe Da paz Ele veio Para iluminar As trevas Do nosso coração E Ele veio Ele veio também Para ser o príncipe Da paz Ele veio Ele é aquele Que vem trazer A paz Ao nosso coração E a nossa vida Meu querido Meu querido e minha querida Não esqueça De que quando nós Celebramos o Natal Nós não só celebramos Enfeites Luzinhas Presentes Senão que nós celebramos O príncipe da paz Nós celebramos aquele Que pode trazer a paz Ao seu coração E a sua vida Por isso se aproxime Com total confiança Deste Jesus Se aproxime Com total confiança Deste menino Que se coloca Mais uma vez Na manjedoura E que aí está E que deseja Também receber O teu cuidado Que deseja Também receber O teu amor E Santo Afonso De Maria de Ligório Quando ele medita A respeito Da encarnação De Cristo Quando ele está Meditando A respeito Do Natal Afonso Chega a uma conclusão Deus ficou louco O Deus que tudo fez Ficou louco E conclui dizendo Louco de amor Porque somente um Deus Totalmente louco de amor Poderia descer Do céu E poderia se encarnar É aquilo que vai dizer São Paulo Ele se fez pobre Para nos enriquecer E o que vai dizer também São João No seu prólogo E o verbo de Deus Se fez carne E habitou Entre nós O Senhor Jesus Deseja habitar No seu coração E na sua vida Meu irmão e minha irmã Nesta manhã de Natal Não deixe que as distrações Do mundo E da sociedade Impeçam que essa graça Alcance O seu coração Permita que o nosso Salvador Faça brilhar a luz Do seu nascimento Nas trevas Do seu coração Nas trevas Do seu pecado Nas trevas Do erro Permita Que o nosso Salvador Que se encarnou Que se fez menino Divino menino Traga paz Ao seu coração Tão perturbado Por tantas realidades Físicas Espirituais Psicológicas Permita que este Salvador Traga paz Ao teu coração E a tua vida Nós não podemos nos esquecer Meus irmãos e minhas irmãs Esta verdade de fé Nós como cristãos Acreditamos Que temos Um Deus conosco Um Deus que assumiu A nossa carne Um Deus que nos conhece Não somente nos criou Não somente nos chamou Do nada a vida Senão que assumiu Tudo que somos Exceto o pecado Todas as dificuldades As dificuldades Desde o momento Do nascimento Até o momento Da sua morte O Cristo assumiu Deus não é Indiferente Aquilo que você Está passando É isso que o Natal Também nos coloca É isso que a festa De hoje A solenidade De hoje Também nos coloca Deus não é Indiferente As nossas dores Deus não é Um Deus lá em cima E nós Aqui na terra Não Ele está Junto conosco Ele é o Emmanuel O Deus conosco Ele não está Acima de nós E Ele não está Abaixo de nós Senão que Ele está Junto conosco Por isso a igreja Sempre nos diz Em suas liturgias O Senhor esteja convosco E nós exultantes Respondemos Ele está No meio de nós Emmanuel O Deus conosco Meu querido e minha querida Obrigado por que você Está aqui junto conosco Nesta manhã De Natal Através da TV Evangelizar E nós estamos Meditando O mistério Da encarnação De nosso Senhor Jesus Cristo O Cristo que se encarnou E o Cristo que traz A cada um de nós A salvação Abra o seu coração Nesta manhã E permita que o Senhor Ilumine Com a luz Do seu nascimento O seu coração E a sua vida Nós vamos para um rápido intervalo E voltamos já já Fique conosco Estamos de volta Com o programa Com a Palavra Obrigado você Meu irmão e minha irmã Que nos acompanha Por todo o Brasil Nesta manhã Do dia 25 de dezembro Manhã De Natal Em que nós celebramos O nascimento De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo a carne E o tema Que nós estamos Meditando No dia de hoje É Eis que vem O Senhor E nós meditamos O Evangelho Da Missa Que nós escutamos Ontem Na Missa da Noite Na Missa da Vigília Que é o Evangelho De Lucas No capítulo 2 No versículo 1 Ao versículo 14 Que nos relata O nascimento De nosso Senhor Jesus Cristo O Deus conosco Eu terminava o bloco anterior Dizendo isso Quando nós celebramos O nascimento do Cristo Nós celebramos O mistério De que Deus Está junto conosco De que Deus Caminha junto conosco Deus agora é O nosso companheiro E Deus é O nosso companheiro De maneira concreta Através Do Seu Filho Jesus Cristo Por isso Vamos abrir O nosso coração Nesta manhã Para acolher isso Para acolher Esta mensagem De salvação Porque Deus Se encarna Deus Se fez criança Deus se fez homem Deus se encarnou Não é O menino Jesus E por que Ele fez Tudo isso? Por amor A cada um de nós Por amor a você Para te salvar Por isso Quando nós abrimos O nosso coração Quando nós abrimos A nossa vida Nós acolhemos A salvação Que vem De nosso Senhor Jesus Cristo E Jesus É o príncipe Da paz E somente Nele Nós Podemos Encontrar a paz Nós estamos chegando Já no fim do ano Nós temos muitas Correrias Nós temos muitas Realidades Quem sabe O teu final do ano Está sendo um ano Muito agitado Pois é Mas não esqueça Que somente Em Jesus Você poderá Encontrar a paz Somente Neste menino Neste divino menino Que se encarnou Neste divino menino Que hoje Concretamente Nasce Em Belém Da Judéia Nós podemos Encontrar a paz Porque Ele é O príncipe Da paz E Ele traz a paz Ao nosso coração E a nossa vida Por isso Permita que esta paz Que emana do Cristo Possa tocar o seu coração Possa tocar a sua vida E quando nós celebramos Também O mistério Da encarnação De nosso Senhor Jesus Cristo Do seu nascimento Nós também Podemos dizer Com total confiança A humanidade Não está mais só Não estamos mais Sozinhos Neste mundo Não estamos mais Sozinhos Porque Deus Está Concretamente Junto conosco Esta é uma grande Maravilha Que nós somos Levados a meditar Durante este tempo De Natal Você não está mais Sozinho Meu irmão Minha irmã Deus está Junto com você E esse Deus Que está junto com você Ele se faz frágil Ele se faz Pequeno Ele toma A forma mais frágil O possível Imaginável Que é a forma De uma criança De um bebê Que depende Do auxílio E do cuidado De seus pais Que depende Do auxílio E do cuidado De todos Que estão Ao seu redor É esse Deus Que se faz Presente Que se faz Concreto É esse Deus Que vem Em socorro De cada um De nós Por isso Essa é A grande maravilha Quando nós Celebramos O Natal Do Senhor E aquilo Que vai dizer O anjo Quando ele Diz aos pastores No versículo 10 Lucas 2.10 Não temais Eis que vos Anuncio Uma boa nova Que será A alegria Para todo o povo Hoje Vos nasceu Na cidade De Davi Um Salvador Que é o Cristo O Senhor Meu irmão E minha irmã Assim como Maria e José Acolheram Este Cristo Assim como Maria e José Acolheram Este mistério Este menino Você também É chamado A acolher Jesus No seu coração E na sua vida Se você ainda Não participou Da missa Por diversas razões No dia de hoje Procura sua paróquia Procura sua comunidade Ou uma paróquia Mais próxima E participe Da missa Porque o Natal Sem missa É um Natal Que não tem graça Porque é na missa Onde nós Revivemos Os mistérios Da encarnação De nosso Senhor Jesus Cristo Por isso você é Convidado também A participar aí Na sua comunidade Na sua paróquia Da missa Se você ainda Não se preparou Você também É convidado Meu irmão E minha irmã A se preparar Para acolher o menino Jesus No seu coração Através de uma Boa confissão O Cristo Não se encarna Mais na manjedoura Lá de Belém Da Judéia Nem existe mais O Cristo Deseja se encarnar Na manjedoura Do nosso coração Apesar E a manjedoura Vocês sabem Que não é um lugar Muito bom De estar É um lugar Onde estão os animais É um lugar Que de repente Está sujo Logo está limpo De repente está sujo Outra vez E as vezes O nosso coração Também é assim De repente está limpo De repente está sujo Por causa do nosso egoísmo Por causa do nosso pecado Depois a misericórdia de Deus Chega lá e limpa O nosso coração Você é chamada A limpar aí A manjedoura Do seu coração Para que o menino Jesus Possa entrar E reinar No teu coração E como que nós podemos Limpar a manjedoura Do nosso coração Claro Através de uma boa confissão Mas também é Perdoando Aquela pessoa Que precisa do seu perdão Dialogando com aquela pessoa Que precisa do seu diálogo Estando junto Com aquela pessoa Para acolher Esse menino Jesus E o Natal Meu irmão e minha irmã É a festa das luzes Por isso nós enfeitamos A nossa casa Com tantas luzes Porque todas essas luzes Simbolizam A grande luz Que é o Cristo Jesus A luz do Cristo Que ilumina As trevas Do nosso coração Mais uma vez Voltamos Voltamos A primeira leitura De Isaías Que nós escutamos Na missa do galo O povo que andava Nas trevas Viu uma grande luz E essa grande luz Se concretiza Na pessoa De Cristo Jesus Por isso o Natal É a festa Das luzes A luz suprema É a luz De nosso Senhor Jesus Cristo Que deseja iluminar O teu coração Que deseja iluminar As trevas Do teu coração A escuridão Do teu coração Esse menino Jesus Que vem Para cada um De nós E que vem Para transformar O nosso coração E toda A nossa vida E não há Escuridão alguma Que possa resistir A luz De nosso Senhor Jesus Cristo E quando nós Olhamos Para o presépio Nós vemos aí O menino Jesus Tão pequeno Vemos o menino Jesus Tão frágil E vemos O menino Jesus Que está aí Com seus braços Abertos Está aberto Para nos acolher Com seus braços Abertos Para transformar A nossa vida Santa Teresinha Do menino Jesus Diante do presépio Quando ela vê A beleza do menino Jesus E por isso Teresinha Do menino Jesus Porque tinha uma grande devoção A Jesus Que se fez menino Ela olhava Para o presépio E exclamava Não posso ter medo De um Deus Que se fez Tão pequeno Por cada um De nós Voltemos O nosso olhar E o nosso coração A este menino Jesus Que se faz presente Nesta manjedoura Você que preparou Aí a sua manjedoura O seu presépio Na sua casa E nós queremos Pedir Ao menino Jesus Que nos abençoe Ó divino menino Que se encarnaste Pela nossa salvação Pela salvação De todo gênero humano Nós te pedimos Que a luz Do teu nascimento Ilumine as trevas Do nosso coração Vê de Jesus Toda a nossa vida Vê de as trevas Do nosso coração E dá-nos Jesus Menino A graça De sermos iluminados Pela tua luz Dá-nos a graça De adorarmos A tua presença Redentora Nesse presépio E dá-nos a graça Jesus De que o nosso coração Possa te acolher E que a tua graça Transforme Todo o nosso coração E toda a nossa vida Dá-nos a graça Também Jesus Menino Da simplicidade Nas nossas ações Da simplicidade Nas nossas orações Assim como tu Foste simples E se encarnastes E concede-nos Ó São José E Santa Maria A graça De amarmos De todo o coração A este menino Jesus Que se encarnou Pela salvação De cada um de nós Amém E sobre você Meu irmão e minha irmã Desça a benção Do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai E Filho E Espírito Santo Amém Feliz Natal Boas festas Que a luz Do nascimento Do Cristo Ilumine O seu coração E a sua vida Fique agora Com a experiência de Deus Com o Padre Reginaldo Manzotti E a sua vida